Há momentos na vida que o ori da pessoa precisa mais de reza do que de crítica. E eu acho que é o que a Carol Conká está precisando. Olá, mãe Flávia Pinto aqui, gravando esse vídeo polêmico para falar sobre a discussão do racismo. Eu acho que é muito mais do que falar sobre o programa de televisão, mas é falar sobre a questão racial que o programa de televisão suscitou. Eu queria lembrar um pouquinho que nunca houve tantos participantes negros e por isso também nunca houve tanta polêmica, o que prova que 56% da população brasileira quer se ver representada e integrada em todos os programas televisivos e de comunicação. Infelizmente, tudo o que está acontecendo virou um caldeirão de pólvora quente contra nós que lutamos contra o racismo. E queria tratar aqui a minha opinião, eu evitei muito dar essa opinião, meus filhos e filhas de santo pediram muito que eu desse essa opinião, muitos leitores e admiradores do meu trabalho pediram para eu dar essa opinião e eu me preservei muito. E confesso que agora eu venho muito mais como mãe biológica de crianças negras para falar. O meu lugar de falha é de uma matriarca que está há 22 anos cuidando de cabeças que sofrem as consequências de todas as injustiças sociais, assim como o racismo, sendo uma delas, é de uma mulher que está há 16 anos dentro do sistema penitenciário, tratando de pessoas que erraram e que estão sendo penalizadas pelos seus erros. Dentre elas, existem pessoas injustiçadas lá também. E eu pensei muito em tudo isso que está acontecendo com essas figuras negras que estão participando desse programa de televisão como mãe, como as entidades, os ancestrais me ensinaram a pensar. Quando alguém chegar no seu terreiro, na Casa do Perdão, precisando de ajuda, não julgue, ajude. É claro que é dificílimo fazer isso, mas a gente vem fazendo um esforço. Então, eu queria primeiro tratar de um tema que é explicar o seguinte. Quando as pessoas dizem que a gente está fazendo racismo inverso, que a gente está tendo reatividade, a gente precisa explicar para as pessoas que nunca sofreram racismo o que é reatividade racial. A criança negra passa a discriminação desde que ela nasce. Eu tenho um filho, eu tenho filhos negros, filhos de pele não negra, biológicos, dos meus três filhos. E tenho um filho negro que já passou por uma situação de racismo duas vezes muito forte. Uma, ele quase foi atirado do ônibus para fora, só porque ele entrou por trás, porque o motorista mandou ele, ele tinha um black, ele era um menino na época de cinco anos de idade, e um determinado passageiro entendeu que ele era um menino de rua. Naquela ocasião, o tênis do meu filho, com certeza, talvez não pagasse nem metade do salário dele, mas ele nem olhou a roupa, ele simplesmente ia jogar meu filho pela janela. Eu peguei meu filho, eu consegui atravessar a roleta correndo do ônibus, e peguei meu filho e parei com ele no meu colo, e eu que sou uma mulher de briga, de luta, não tive reação nenhuma, a não ser segurar meu filho e proteger. Outra ocasião, nós morávamos num apartamento, uma cobertura, e a vizinha passou o tempo inteiro que nós moramos ao lado dela, se recusando a entrar no elevador junto com os meus dois filhos negros. O que eu estou querendo dizer com isso? Por mais que eu até batesse nessa vizinha, que era uma senhora de idade, por mais que eu batesse nesse homem que poderia ter matado meu filho, isso não ia apagar, tornar indelével a situação de racismo que eles viveram. Isso está na memória afetiva da pessoa, isso está na memória existencial. Meus filhos sabem que sofreram esse desprezo, ele foi sentido, foi recebido. Assim como eu recebi a infância inteira, meus filhos também, os professores de escola não passam mão no nosso cabelo. Quando a gente vai começar a namorar na adolescência, seremos preteridos e preteridas às pessoas não negras, elas serão paqueradas antes da gente. E em inúmeras situações, a nossa cara preta quando vai para uma entrevista de trabalho não é aceita. E quanto mais a coloração mais forte, quanto mais retinto, mais preconceito ainda. Óbvio que uma mulher como eu vai sofrer menos preconceito. Uma pessoa mais negra que eu vai sofrer mais. E isso é o que a gente chama de colorismo. Então, o mais importante do que a gente está destilando ácido e ódio nessa discussão toda, é a gente complexificar esses conceitos e tentar explicar para as pessoas não negras, para elas entenderem melhor e não se aproveitarem das nossas próprias queixas do povo preto, para dizer, está vendo, é mimimi racial. E quem ensinou isso foi Martin Luther King, que disse, olha, sem os brancos a gente não consegue fazer a luta, porque são eles que nos atacam. Então, enquanto os brancos não entenderem o que é racismo, a gente não vai acabar com o racismo, porque não é o preto que tem que entender. E a gente já sabe que a gente sofre isso desde a infância. Então, vamos pensar um pouquinho na mãe dessas pessoas, na mãe da Lumena, na mãe do Negro Di, na mãe do Lucas, que passou aquilo tudo que passou, para depois a gente ver um outro lado do menino, e tentar entender o seguinte, o quanto a gente precisa, da Carol com o K, o quanto a gente precisa discutir racismo. Por exemplo, explicar por que quem passou isso tudo na vida, às vezes, ao se tornar adolescente e adulto, vai ter uma postura extremamente reativa. Por quê? Porque foi desde a infância, adolescência e vida adulta sendo discriminado, preterido. Então, nem todos de nós temos dinheiro para pagar terapia. Nem todos de nós, inclusive, temos dinheiro para fazer santo. Sabe por quê? Não é porque o Umbanda e o Candomblé é caro, não. É porque o comércio que se privilegia da nossa ritualística afro-indígena religiosa brasileira, eles não devolvem, por exemplo, responsabilidade social, investindo em programa social dentro do terreiro. Então, para cuidar da ori, da cabeça das pessoas afetada por essas questões, muitas vezes a gente não pode. Não por acaso, a maioria do povo preto está dentro das igrejas e muitos indígenas também percorrendo esse mesmo caminho. É uma luta muito igual a nossa luta racial negra e a luta do povo indígena. Tanto que o povo indígena foi atacado também recentemente, Catumirim falou sobre isso nas redes sociais dela. Então, a gente precisa explicar que, às vezes, essa aspereza, esse racismo inverso, é, na verdade, uma reatividade de quem não pertence à classe média, não teve dinheiro nem tempo para pagar terapia. Às vezes, se deu bem um pouquinho na profissão, correndo atrás, engolindo muita humilhação. Chegou a ter um nívelzinho de popularidade, foi convidado para participar do programa, mas não sem antes ter sido observado o perfil psicológico daquela pessoa, naturalmente. Que toda empresa vai fazer isso. Então, nem todos e todas nós, nem todas, teríamos condições psicológicas de estar dentro de um ambiente daquele fechado, confinado, e o nível de tensão e teste que você é levado. Eu, com a experiência que tenho de cadeia, de ver pessoas confinadas, eu vejo, eu não escuto falar, eu estou lá dentro da cadeia, eu sei o nível de tensão que as pessoas são levadas, porque você está em espaço confinado. Eu canso de falar para as pessoas que me assistem nas palestras dentro do presídio o seguinte, olha, quando você estava em casa, você reclamava do banheiro sujo, do xixi que seu irmão ou sua irmã deixava cair do lado de fora, da sujeira da panela que você não queria lavar do irmão, aqui dentro você não pode falar mais nada, porque você está em espaço confinado. Então, quem nunca viveu aquele tipo de tensão não sabe a que nível de estresse as pessoas podem ser levadas, de você mexer com o teu psicológico, saber que você está em uma das maiores redes de televisão do mundo, não é só do país, não, é do mundo. Então, a gente precisa explicar para as pessoas essa memória racial que a gente tem de discriminação e que, infelizmente, vai ser traduzida, às vezes, dessa forma. É claro que, como mulher preta, como ativista, eu estou ferida. Eu não gostei do que fizeram com a família do Arlindo, que sou amiga da Babi, querida, um beijo. Eu não gostei do que fizeram com o Lucas, eu não gostei do que fizeram, do que a Carol Conca vem fazendo contra ela mesmo, mas eu estou com a Lumena, ainda mais sendo uma mulher de axé. Não gostei da brincadeira que fizeram com o Xangô, mas eu queria te chamar aqui uma ancestral, pedir licença, Gô, para chamar uma ancestral, que é a mãe Estela de Oxóssi. Quando, em determinado momento de uma crise política brasileira muito forte, ela disse o seguinte, há momentos na vida que o ori da pessoa precisa mais de reza do que de crítica. E eu acho que é o que a Carol Conca está precisando, eu acho que é o que o Lucas precisou e está recebendo reza e amor, eu acho que talvez ele saiu de lá, porque a mãe deve ter dobrado o joelho no chão, invocado a reza, e o ori dele ouviu e tirou ele daquele calabouço. Eu acho que o que o Negrudita está precisando é de reza, eu acho que o que a Lumena está precisando é de reza, eu acho que todos e todas que estão lá estão precisando de reza. Por quê? Porque a crítica não está ajudando. A crítica está sendo um veneno na mão dos nossos inimigos. E quem são esses inimigos? Por que eu estou usando a palavra inimigo? Porque são pessoas que estão interessadíssimas em desconstruir a questão, o debate racial no Brasil. Enquanto isso, a despeita da nossa concordância, continua morrendo entre 23 e 27 jovens negros por dia nesse país, morrendo mais do que na Arábia Saudita, mais do que no Oriente Médio, que são regiões ainda com conflitos de guerra. Então, a opinião, o saldo da opinião pública é a gente vai perder, porque vão dizer, está vendo que o racismo é mimimi e que nem eles se entendem, afinal de contas, eles mesmos se vendiam como escravos, quando, na verdade, todos os povos tribais antigos e milenares, e aqui eu falo como uma socióloga, faziam tráfico de pessoas. O que ocorre é que o tráfico negreiro foi feito, africano foi um processo de escravização que durou, no caso do Brasil, 400 anos, atendendo um interesse mercantilista capitalista, econômico que enriqueceu um grupo da população que até hoje está sobre a pirâmide, enquanto nós continuamos aqui sofrendo a miséria e a desigualdade como consequência do enriquecimento de poucos que sugaram nossa mão de obra gratuitamente, nunca nos remuneraram, não nos reembolsaram no dia 14 de maio, não nos deram abrigo, não nos deram moradia, não nos deram acolhimento. Por isso que no meu livro Levanta a Favela, Vamos Descolonizar o Brasil, hashtag Se Liga na Política, a gente está justamente tentando explicar sobre a ótica do povo preto de favela, que é o lugar de onde eu venho, o lugar de onde eu falo, como é que foi essa história que foi contada, que não é um Brasil que foi descoberto, é um Brasil que foi invadido, não é uma África que está lá vivendo tudo bem, obrigada para fazer turismo de rico, é uma África que está vivendo desigualdade, quem já pisou na África sabe o que é pobreza, e quem conhece pobreza no Brasil e pisou na África consegue achar, inclusive, que o Brasil nem é pobre, de tanta desigualdade e miséria que a gente vê lá. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, por que essas pessoas são tão reativas, o quanto faltou de conhecimento realmente de formação antirracista para elas, o quanto faltou de amparo e também o quanto esse ódio que elas estão destilando não é uma reatividade a uma vida inteira de infância e adolescência, sendo destratado, desrespeitado, e eu peço aqui misericórdia por esses orixos, por essas cabeças e convido vocês, todos e todas, a fazer uma reza pelas pessoas pretas que ainda estão lá dentro, mas também pelas pessoas não negras, para que esse programa, ao invés de contribuir com a luta antirracista, ele não se torne uma bala de canhão contra nós, porque vai dar muito trabalho mover a opinião pública para debater racismo a partir de agora, o saldo é mais negativo do que a gente consegue pensar, mas o poder da reza de todos nós pode mudar muita coisa e eu volto a dizer, Mãe Estela de Oxóssi disse, há momentos em que a ori, a cabeça da pessoa precisa mais de reza do que de crítica, então vamos mandar boas energias para que os donos desses oris acordem essas pessoas para que elas usem esse espaço, esse palanque mundial e brasileiro a favor do nosso povo, misericórdia por essas cabeças, go, maleme, que Babá Oxalá possa abençoar o ori desse povo preto que está lá dentro, para que eles possam receber a visita dos bons ancestrais e anjos e protetores e mudar.